Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês uma encomenda de 32 saquinhos de miçangas, amores. É tipo assim, muita coisa. Até então foi o maior pedido que eu tive na minha loja. E eu queria muito trazer esse vídeo pra vocês. E vou aproveitar e mostrar outra encomenda que eu tive também lá no site, tá? Então bora lá acompanhar. Só que antes, eu queria pedir pra você que tá aí desse ladinho da tela já ir deixando o seu like, já se inscrevendo aqui neste canal, e também ativando o sininho de notificação pra você que tá desse ladinho da tela não perder nenhum vídeo quando eu postar. Tá bom? Então agora sim, vamos lá. Mores, olha o look de hoje. Olha, nossa senhora, tá tudo errado, gente, ó. Tá meio friozinho, mas na verdade só dentro de casa, porque fora já tá fazendo 30 graus, gente. Olha só que coisa. Enfim, Mores, tô aqui imprimindo as etiquetas, tá? Bora lá colocar para imprimir. Gente, agora eu vou imprimir a que fez 32 acessórios. Então vamos lá. Mores, agora o Ellison está filmando aí pra vocês. Dá oi, amor. O Ellison tá aí porque eu vou precisar de ajuda, né, gente? Porque é muita coisa. E hoje a gente vai separar juntos, tá? Vamos lá. Peguei aqui essa caixinha. Vou dar a colocar, Mores, aqui na cadeira. Ou eu vou pegando na mão. Dura que eu preciso do papel. Ah, enfim, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, então. A maior zona, gente, olha o tanto de coisa. Ela pediu exato 32 acessórios, sendo de dois em dois, né? No caso, foi 16 ao todo. Ela pediu de dois em dois, que deu 32 saquinhos de miçangas. É muita coisa, não é, amor? Sim. A compra dela, eu falo no final, né? O valor que deu. Vocês veem que não é caro, gente. Vamos lá, então. Ó. Ela pediu, então, duas cores que foi... Volando, né? Gente, ela pediu, então, duas cores de verde candy. Essa vai ser a primeira que a gente vai estar colocando aqui, ó. Na caixinha dela. Depois a gente vai organizar, obviamente. Na primeira a gente vai estar colocando aqui. Então, ó. Duas verde candy. Mostra aí, amor, qual é. Essa cor aqui, ó. Verde candy. Duas verde turquesa. Aqui, amor, ó. Duas verde turquesa. Certo. Azul candy. Vamos procurar. Eu já gravei tudo, tá, amor? O que eu consigo? Ixi, eu vou me achar, né, gente? Porque tá tudo misturado aqui. Aqui eu achei, galera, ó. Deixa eu dar o... Tá melhor. Ó, o azul candy, pra vocês verem, ó. Dois azul candy. Vamos lá. Azul, que é o azul normal, né? Não é o fraco. Eu sempre comparo ambos. Pra mim, ter certeza. É. Desse aqui, ó. Dois azul normal. Aí, ela pediu também do dois azul claro. Agora sim, ó. A gente vem aqui. Será que dá pra ver a diferença, amor? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, amor. Esse daqui é o azul azul. E esse aqui... Ih, não, né? Não. Tenta na luz. Não dá pra ver muita diferença, né? Parece que é igual, né? Esse aqui é o mais forte. Esse aqui é mais forte. Esse aqui é mais claro, tá? Então, ela pediu também dois azul claro. Deixa eu arrumar aqui, gente. Porque a caixa tá tirando. Um, dois. Dois, dois, dois. Certo. Aí, agora, amores. Vamos ver. Lilás claro. Dois também. Lilás claro. Vamos procurar... Aqui, galera. Ó, esse aqui tá quase aberto. Esse aqui eu que embalei, gente. Esse daqui também, ó. Deixa esse aqui tá aqui. Porque eu que embalei errado. Embalei daquele jeito, né? Gente, olha. Esse aqui é o lilás claro. Deixa eu ver. Tá focando? Tá? Certo, amor. Já tá cheia essa encomenda, hein? Lilás claro. Lilás escuro. É diferente do magenta, tá? Eu vou mostrar pra eles. Ó, amores. Esse aqui é o magenta. E esse aqui é o lilás escuro. Tá vendo? Mas tem uma diferença aí. Ela pediu, então, dois. Lilás escuro. Ah, ela pediu também dois magenta. Olha. Quinga. Dois magenta, né? Que foi o que eu acabei de mostrar. Dois rosa neon. Vamos procurar o rosa neon. Cadê? Gente do céu. Achei. Amores, ó. O rosa neon é um rosa bem barbe, sabe? Ele é muito lindo. Bora colocar aqui. Rosa candy. Que é aquele rosinha mais clarinho. Mais bebê. Ó, amores. O rosa candy. Tá dando pra ver, amor? Sim. Vamos lá. Rosa candy. Branca, amor. Ela pediu duas brancas. Amores, você lembra que a gente colocou? Não lembra? Ah, é. Coloquei, ó. A gente fez o branco depois, né, amor? Sim. Ó, amor. Duas brancas. Vamos colocar aqui. Gente, tem bastante coisa, né, amor? Olha aqui o tanto já, ó. Olha aqui. Bastante coisa, ó. Gente do céu. Vamos lá. Branca. Duas pérolas. Olha só. Essa aqui fez a compra. Depois a gente vai divulgar o nome, né? Ó. Duas pérolas. Dois gummy bear. Por último, ela foi escolhendo o último treminho. Amores, ó. Dois gummy bears. Tá vendo? A gente tava procurando o saquinho dele, gente. Porque eles realmente estão bem espalhados, né? É concha. A concha tá aqui também, né, amor? Sim. Ó, amores. Duas conchas. Certo. Dois saquinhos de conchas, né, gente? Duas conchas, não. Estrelas que brilham no escuro. Gente, que encomenda completa. Caraca, velho. Amores, ela pediu dois saquinhos de estrelas que brilham no escuro. Olha aqui, amores. Gente, deixa eu explicar. Às vezes parece que um é maior, outro é menor. Porque, primeiro, a balança não é exatamente certa, né, amor? E outra. Às vezes, eles atumam... Como é é? Tumutu. Tumutu, mas eles juntam mais. Aí dá aparência que tem mais, tá vendo? Esse aqui já tá mais soltinho, ó. Esse aqui tá bem grudado. Por causa do saco. Exato. O saco também interfere. Mas tem aí, gente, 10 gramas, tá? Ó, aproximadamente, né? Vamos lá. E, gente, pra finalizar essa encomenda maravilhosa, enorme, que tem mosquito aqui, né? Pra finalizar essa encomenda, temos aqui borboletas. Como é? Borboletas. Ó, amores. Dois saquinhos de borboleta. Eles estão meio feios, o saquinho, né? Mas é que, gente, deixa eu mostrar. Vem aqui, amor. Olha isso. Eles estão, literalmente, todos embolados aqui. Então, eles acabam, enfim, né? Misturando aí. Nós vai ter que até organizar isso aí, viu? Eu acho, gente, que eu vou fazer só essa gaveta aqui e deixar tudo isso aqui. O que você acha? Eu acho que vai ficar uma ideia boa. Hã? Eu acho que é assim, porque deve ser mais tarde de trabalhar também. Aí dá pra mim ir colocando em ordem, assim, ó. Pelo menos umas 10 cortes de gaveta. Um vídeo, ó, organizando. Organizando. Mor, você tá fedendo? Por que tem tanta mosquito em volta de você? Eu tô cheiroso. Eles gostam de cheiro doce. Nossa Senhora. Vou ligar o vento, será que é melhor? Não, tá. Mas não tá aparecendo no vídeo, os mosquitos? Então, amores, essas duas borboletas que finalizam a encomenda enorme. Olha isso, gente. Meu Deus, acho que dá até pra dar uma... Ou melhor, envia assim mesmo, né? Pensei em dar uma reduzida na caixa, mas é melhor enviar assim mesmo, né? Porque a gente tem que embalar ainda, né? Enfim, moris, aqui está tudo que ela pediu. É muita coisa. Acho que merece uma foto também, né? Pra capa, pro feed e tudo mais. É, agora só vou organizar aqui, fechar tudo, guardar, pra gente então embalar. Ah, não, oxe, quase que eu esqueço. Mor, tem outra também. Menino. Amores, essa encomenda enorme foi, tá? Deixa eu ver aqui o nome pra passar certinho pra vocês. O nome está como? Aurilene de Souza Almeida. Gente, ela é de Brejo Santos. Brejo Santos. Ceará. C é Ceará, né? É, né? Ou a gente é burra? É Ceará, né? Acho que é. Gente, essa encomenda está perfeita, tá? Eu amei. Muito obrigada, Aurilene, pela sua compra. Fiquei muito feliz. Tipo assim, até então, a maior encomenda da loja, né amor? Eu estou assim, chocada. Porque é muita coisa. Tipo, nossa gente, a hora que chegou essa encomenda, eu fiquei chocada. O valor total dela, pra vocês verem, tem 32 acessórios aqui, tá? E olha o valor que deu a compra dela. 114 reais. Gente, o que vocês acharam? Vocês acharam barato? Vocês acharam caro? Pra mim, gente, o que eu acho caro é o frete. Infelizmente, né amor? Se eu pudesse, eu daria frete grátis pra vocês. Só que eu não tenho muito mais essa condição no momento, né? Mas, gente, o frete dela saiu em torno de 50 reais. É isso que eu achei que pesa um pouco a compra, sabe? Mas, amor, eu estou cada vez mais lutando, vendo algo assim pra conseguir um frete mais barato pra vocês, tá? Então, no momento, às vezes sai um pouquinho mais caro mesmo, gente. Mas, o importante é que eu espero muito que ela fique feliz com essa encomenda, né, galera? Mas a gente já vai balar. Só que antes, a gente vai pegar também, aproveitar que estamos fumando. Essa outra encomenda que eu tive também, já tem até uma caixinha aqui pronta, ó. Pra gente tá colocando aqui dentro, né? Vamos lá, então. Ela pediu, então, de dois em dois também. Nossa. Nossa. Bastante também, ó. O dela deu 14 acessórios ao todo. Gente, você tá vendo que tá bastante encomenda aqui na loja? Ai, deu 50 reais certinho! Nunca mais. Vamos lá, então, Mores. É... Coriscande. Ela pediu. Deixa eu pegar aqui, ó. Dois saquinhos de Coriscande. Mores. Dois saquinhos de Coriscande. Certo. Flores Primavera. Legal que essas coisas não saíram no... Esses acessórios não saíram na outra encomenda, né? Aí vocês conhecem também. Ó, gente. Dois saquinhos de Flores de Primavera. Que essa aqui é muito linda. Dois Gummy Bear. O Gummy Bear é assim, gente. Uma das coisas... Ele e a Estrela é o que mais tá saindo na loja. Pela minha perspectiva, assim, né? Ó, Mores. Dois Gummy Bears. Gummy Bears. Ursinho, né, gente? Vamos colocando aqui. E... Estrela. Essa estrela aqui não é a que brilha no escuro. Pelo menos até agora. Porque ela pediu também a que brilha, ó. Estrelas são essas aqui, gente, ó. Também é muito fofinho, gente. Olha que graça. Linda, linda, linda demais. Duas estrelas. É... Duas conchas também, Mores. Olha só. Vai estar um trabalho aqui, viu? Acho que não vai dar... Não vai dar pra deixar assim, gente. Caindo da hora. Ó. Conchas. Tá filmando, né? Conchas. Olha, comendo enorme também, Mores. Duas estrelas que brilham no escuro. Já estão aqui, aqui. Já estão até aqui separadas, ó. Duas estrelas que brilham. Tá? E, Amores, duas borboletas. Ó, Amores. Duas borboletas. Uma encomenda também enorme, gente. Olha aqui. Recheou toda a caixinha. Inclusive, eu comprei uma outra caixinha também. Um pouquinho maior que essa. Ao invés de ter que fazer nessa gradona, a gente faz uma mais ou menos essa. Só que ele é mais alto. Muito bom. Galera, agora a gente vai embalar essas encomendas. Então, bora lá, Mores. Antes, deixa eu só falar pra vocês o nome de quem foi essa daqui. Essa daqui tá com o nome de Sofia Perim Martins Rosini. Ela é de Amparo. É aqui perto até. Não é muito longe, né? Amparo. Não sei. Amparo São Paulo. Olha que legal, galera. Fiquei muito feliz pela encomenda dela também. A encomenda deu 50 reais. As duas encomendas vão ganhar uma cartelinha de adesivo. Deixa eu até mostrar. As duas vão ganhar uma cartelinha de adesivo. Tá? Muito grata, gente. Muito feliz. Então, agora sim. Bora lá embalar. Estou aqui com a caixinha. Tá vendo? Vou pegar aqui o perfume. Que eu não uso. Vou espirrar bastante. Separei aqui, ó. Papel crepão. Só que, mores, essa encomenda dela é tão grande que vou ter que colocar dois. Gente, acho que eu vou botar uma fita aqui no fundo, ó. Não ia fazer isso, mas eu vou porque senão a miçanga vai estar dentro. Pronto, gente. Ó, coloquei uma fita no fundo porque senão a miçanga ia ficar entrando, né? Mas eu vou colocar aqui, ó. Papel crepão. Vou pegar esse outro tom aqui, tá vendo? Vou misturar por aqui uma vez. Mais um verde. Deixa eu pegar aqui o pão. Ó, gente, que legal. Pronto, gente. Olha aqui vocês pra gente agora começar a colocar as encomendas, né? Vamos colocando por ordem, ó. Vocês vão acompanhar aí no rápido porque senão vai demorar, né, gente? E aí Gente, ó, vou tá colocando agora o brindezinho, né, que é isso aqui, a tagzinha, e aí, Mores, eu consegui dar uma diminuída na caixa pra não ficar mexendo tanto, até daria pra reduzir mais, só que tá bom, né, Mores? Aí, ó, o que que eu vou fazer? Vou colocar, ó, pode ver que eu passei com o estilete, gente, nem medindo nada, aí eu dobro aqui, dobro esse aqui, e aí eu venho com esses dois por cima, Mores, ó, passei fita e ficou uma belezinha, gente, eu amei, ficou muito linda, agora eu só vou colar a etiqueta pra gente embalar a próxima. Gente, os brindezinhos começaram a bater em fundo, alguma coisa que estão construindo, sei lá, pode ser que vocês escutam, pode ser que não. Vamos, então, pra próxima encomenda, a outra já foi embalada, gente, ó, etiqueta, tudo bonitinho. Então, galera, vamos lá embalar essa daqui agora, não, deixa eu pegar o perfume, já espetar, venho aqui com o papel crepão, olha que graça, aí vemos, então, vamos lá, dois cores sande, ah, vocês vão acompanhar aí que vocês já viram, né, gente? Mores, prontinhos, duas encomendas já embaladas, vou estar despachando amanhã no correio, porque, gente, agora são, vou mostrar pra vocês, ui, ó, a hora, 10h50, Mores, então acaba que o correio vai fechar daqui a 10 minutos, né, gente, então não vou levar com pressa, né, dá até medo de ir com pressa no correio, então leva amanhã, na hora que acordar eu já despacho tudo, vai que amanhã já chega outra encomenda, pode ser que da Shopee, de algum outro lugar, entendeu? Bom, amores, então é isso, vocês gostaram desse vídeo, eu amei, fiquei muito feliz com essa encomenda enorme que a gente teve na loja, né, então é isso, né, galerinha? Despeço de vocês aqui agora, não esquece de deixar o seu like pra me ajudar, tá bom? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo, deixa o like, eu vou saber e trago mais, toda vez que eu tiver uma encomenda, eu posso estar trazendo pro canal, tá bom? Faz de novo, então é isso, gente, ó, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau!